Vamos lá galera, seriedade hein, sem me zoar hein, que o streamer fica sentido, eu vejo que vocês ficam aqui torcendo contra mim, eu fico sentido, mas eu gosto assim da torcida contra Que isso cara, o que aconteceu, fora o saco, a galera tá pedindo né Reclama dele ai ó, reclama dele ai ó De saco Caralho, toma a voadora na cara, o juiz não deu nada Olha ele, olha ele, caralho Pegou ué né Caralho cara, que cagada maluco De biquinho De biquinho De biquinho E aí . . . . . . Surpresa, mothafucka! Caralho, se for, eu desisto de jogar futebol. Nossa senhora, aí também é foda. Ah, ele pulou, cara. Que maldade, rei do assistido, não faça isso. Porra, tu já é o The King, off-assisters. Caralho, Cubo! Utsuka, FIUTOOOOO!!!! KITA, OUISISITA! Tissero! Aqui, mas o dificulte tivesse. foi embora galera foi mal foi mal foi mal foi mal Ih, olha que pegado Ô saco Dessa aí vocês não sabiam, né, cabecear com, segurando L1, né, cabecear por cima Pode falar, pode falar Porra, não deixou, cara Desligou o saco, cara Caralho, toma Valeu aí Pelos primes Golaço de Reandro Damiaro Caralho Maneiro, eu subia, eu subia skill de cabeça Olha o que ele fez Meteu ele um peixinho, cara Caralho Golaço Faz o L de Leandro Damiaro Olha lá, os caras que jogam no manual Respeitam o replay, ó Mais pra tocar, cara Aí o Damiaro é o matador, né, cara Damiaro é o matador Foda-se, né Vamos botar o... Ai É uma cabaçada atrás da outra Valeu você Foda, né A jogada foi bonita Os caras bugaram tanto Pra mim é o melhor estágio do Emirates É o mais bonito Olha o Dribble Olha o Dribble Olha o Dribble Que chute é esse? De novo de rebote Desceru Desceru Cara, olha o Dribblezinho Olha lá, olha lá Toma, né Só um toquinho na alta Igual o Pelé Puta que pariu Gol Gol Igual Galvão Bueno Gol Triste No Metal Gear Também gol de Metal Ganhando Sakai na cabeça Do lateral O Nesta ficou puto, viu O Nesta ficou puto Ele bota lá dentro No gol Incrível Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez O goleirão morreu Que golaço O goleiro Caiu morto Caiu fedendo É Puskas, porra É o Endel Lira Fili Prime, porra